Oi gente, aqui eu falei a Biggamer e bom gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Roblox junto com o meu pai Oi pessoal Gente, quanto tempo que o Pai Gamer não aparece aqui no canal, hein? Faz tempo Faz tempo, eu já até perdi o rio E bom gente, hoje eu trouxe o Pai Gamer no Dress To Impress Tá preparada? Dress To Impress Dress To Impress E assim pai, o tema é popstar O que você pensa com popstar? Um luto de popstar? Michael Jackson É, Michael Jackson é popstar Tá bom, o meu pai vai andar nas letras, vai, anda aí minhas letrinhas E eu vou estar no mouse aqui Então, como a gente vai fazer o Michael Jackson, vamos mudar aqui o corpo Tá, agora vai pai, anda, anda reto Gente, tá não meio parando assim, por quê? Por causa que o mouse é um caso sério, vou ficar segurando, pai O teclado é um caso sério, é um caso sério Agora para aqui e aperta o E O E aqui Gente, o teclado tá bem apagado Tá meio apagado Tá, agora a gente sai da mandadinha Agora vem aqui, ó Nesse lugarzinho aqui, vem Tá vindo Tá vindo bem lento, mas tá vindo É, daqui umas duas horas a gente chega lá Tá, agora a gente vai pegar um cabelo Você acha que esse cabelo aqui... Não, o cabelo do Michael Jackson é diferente Como que ele é? É que era mais liso Assim? É, é um pouquinho... Assim? Não Tá mais para aquele alimento que você colocou que é Esse aqui, que cor que era? É, eu acho que era dessa cor mesmo Tá Não lembrado não Ok Agora, a gente... Gente, eu vou andar nas outras Porque eu sou... Eu já tô acostumada com esse teclado parando E aí, senão ele vai ficando assim, ó Tá, e agora uma roupa, pai Que roupa você acha que combina? A roupa dele era bem extravagante Ó, tem essas roupas aqui Cheia de brilhos Tá aqui, ó Essa de cima é marronzinha Essa aqui? Aí, é só uma... Não tem a parte de baixo Não Não, então tem que pegar uma... Calça dele era mais apertadinha Pode pegar essa blusa branca? Pode Dá pra gente colocar texturas, ó Tá vendo? Aí, se você quiser A gente pode colocar, por exemplo Essa textura de brilhos aqui, ó Pera aí, deixa eu te mostrar Que tem uma textura de brilhos Cadê a textura de brilhos? São glitters dourados Aqui, ó É, assim mesmo Ele era bem extravagante Mas aí, então no caso Eu vou pôr isso na jaqueta, pode ser? Ó, eu vou ficar com essa blusa E eu vou colocar na jaqueta Ficou bom? Ficou dez Gente, ó Meu pai deu o tema Eu só tô seguindo Como você falou que era a calça dele? Era mais apertadinha Tipo... Deixa eu dar uma olhada Essa aqui? É Pode ser E que cor? Normalmente que eu vi As calças dele são assim Meia brilhosas também Que é um... Brilhosas? Brilho do lado, é Brilho do lado, pai Não tem como pôr Não tem como pôr Só se for tipo Igual a jaqueta Só que a calça toda Vai ficar desse jeito Entendeu? Eu consigo pôr Aqui no botão, ó Tá vendo? Tá bom Tá bom assim? Ele precisou de um sapato Não tem? O sapato dele é social Sapato social Eu acho, pai Eu acho que só vai ter Essas três opções aqui, ó Sim, porque aqui nesse jogo Não tem muita variedade pra homem Entendeu? Entendi Deixa eu ver aqui se tem como pôr Tem uma bota aí, ó Coloca uma pôr Então, só que eu não sei... É, não dá pra pôr Não? Não Eu vou tentar vir aqui no VIP Dá uma olhada Tem um minuto e cinquenta e poucos Pra gente dar uma olhada, ó Tem umas botas aqui Pode ser um sapato preto aí Mas não dá Ó, essa aqui, pera Essa aqui dá? Pode É, não ficou bem É que tem aquele negócio Tem o... Como que fala? Um daquele negócio? Isso aqui? É o flu flu É o flu flu Ó Ficou bom Você acha que ficou bom? Ele tá sem rosto Eu percebi isso agora Eu percebi isso agora Deixa eu ver o rosto, ó Esse rosto? Hum, não Esse daí Bem aproximado Tem esse? Não, o outro Pera, eu vou ir colocando Não, o outro que você colocou lá Esse? É, esse daí Eu também achei que ficou bem igual Mas eu tô colocando os outros Pra você dar uma olhada, ó Aqui lá mesmo Tem certeza? É Ó esse também Não, ficou bem parecido Tá, era esse É Tá, então é esse o look Ou você acha que tá faltando alguma coisa? Não Tem no óculos aqui Tem chapéu Tem um óculos que fica bom Ele usa chapéu também Tem alguns cliques dele Que chapéu que ele usa? Chapéu preto Ah, chapéu é normal Chapéu, chapéu? Chapéu, chapéu Deixa eu ver se tem um chapéu, chapéu Que dá pra colocar aqui Tem 50 segundos pra achar um chapéu É rápido assim? É São 5 minutos São 5 minutos na verdade Calma Olha o chapéu ali, ó Cadê? Aqui? É, mas esse é feminino, né? É, pois é É tipo de praia, sabe? Eu acho que não vai ser Tem um bonezinho ali Parece um bonezinho Aqui, ó Não cabe com boné não Mas se não tiver Tem esse aqui Tem chapéu, chapéu Aqui, ó O rosa lá em cima Aqui, ó Coloca esse preto aqui, ó Calma Esse de baixo aqui, ó Calma, tem que ser rápido Tem 10 segundos Esse de baixo, é Pinta da cor da blusa Ou deixa assim? Não, pode deixar assim mesmo Eu só vou pintar ali Da cor da calça De preto E um óculos Não precisa, né? Agora não O chapéuzinho ficou bom Gente, o que vocês acham Do look do meu pai? Eu tentei chegar ao mais próximo Ficou com o cara de Michael Jackson? Só faltou daqueles arrastados No pé pra trás Mas eu acho que não tem Dança desse jeito aqui Mas é que tem danças Essa aí Fez a Já assistiu A Barbie é a Popstar? Não, né? Já? Ela fez a Popstar Que nota você quer dar pra ela? Ficou bem legal Mas eu não tô muito lembrado Da Popstar Não, uns três Três Ficou bem bonita Ok, até cinco Eu achei que ficou bem bonita também Só que essa saia rosa Não combinou muito Assim, não ornou as cores Essa aí Tá me lembrando alguém Só que eu não sei quem Ah, tá aparecendo Deixa eu ver Ela falou no chat Eu acho A mãe da bandinha? Não, ela mandou o A Qual nota? Dois Eu também achei muito legal Essa nota Eu gostei do look Mas Eu não entendi o Eu acho que tá muito simples Ah E essa aqui Tá simples? Essa aí já tá extravagante Essa aí já tá Não é a Pam, baby? Parece meu jeitinho Não parece as roupas? Quanto? Três Eu gostei do cabelo dela É, achei bem bonito também Ó, vamos ver essa Essa aí tá bonitinha também O look dela Eu gostei É a Roberta Que Roberta? Do Rebelde Eu tinha pensado a mesma coisa Sabia? Quanto? Três também A roupa Lembrar dela Cabelo Não, o cabelo nem tanto Porque ela era loira Depende de qual rebelde Você tá falando Você tá falando do brasileiro É É, então Ela era loira Essa aí Tá bem bonita Ariana Grande Essa ficou chique Ficou? Quatro É, eu daria um quatro também Ficou bonito Ficou bem bonito O cabelo me lembrou Ariana Grande Mas eu acho que não é Mas ficou bem bonita O vestido dela deu uma Ficou bem bonita mesmo Gostei Agora é a gente, pai Nossa Olha a gente Agora que é a hora, hein Ó, o pai ruim Então não tem o pose de Michael Jackson Que combine Michael Jackson? Sim, Michael Jackson Gostou? Ó Pra mim ficou Eu dava uma nota cinco aí Ó Eu também dava uma nota cinco Pai, com certeza Eu dava uma nota cinco A gente ficou bem bonito Essa aí ficou melhor que a outra De popstar Ficou bonita Ficou mais bonita que a outra Quatro pra ela Eu achei que ficou Mais bonita que a outra Ficou bem chamativa Eu também achei O cabelo dela O vestido dela Ficou bem bonito Votação completa É, votação completa Mas acho que não acabou ainda Tem mais gente Essa aí Eu acho que ela tem que fazer Uma bailarina Só que não deu tempo de acabar Sim É, eu vou dar um dois Porque não acabou É, mas tinha tudo Pra ficar bonito Ficaria Mas faltou muito acessório Sim, faltou Faltou Principalmente no rosto É, faltou Ela colocar o rosto Um cabelinho Ó, vamos ver essa Ah, essa aí Eu não sei se tá muito Pra popstar não Tá meio estranho É, eu não achei Tipo, tá um look bonito Jane Eu não sei Dois É, dois Tipo, tá um look bem bonito Tá, mas eu não consegui Capital Eu também Eu não consegui Capital Que ela quis fazer Mas dependendo Ficou bem bonito Essa aí já tá mais legal Essa aí já tá mais Quanto? Três Ela falou assim Que não tinha muito tempo De fazer e que fez De qualquer jeito Mas ficou bonito Ficou bonito Eu também achei Ficou lindinho Só que ela tá descalça Você tá vendo aqui O pezinho dela Sim, tá faltando alguma coisa Sim, tá faltando coisa no pé Vamos ver o próximo É muito rápido, né Pra fazer Ó, essa é a última pessoa E ela não deu tempo De fazer nada Basicamente Tá sem rosto Tá sem cabelo Ela só colocou um vestido Dois Pra não ficar triste É Só pra não ficar triste Pelo menos era boa Malabarista Vamos ver se a gente Ganha em primeiro Pai Vamos torcer pra gente Eu acho que o nosso Ficou bem bonito É, eu acho que a gente Vai ficar em último lugar Se ele tiver Pegado a referência Dá certo Ai, brinca Vai, brinca Bate aqui Vai, brinca com ele Primeiro, pai Não, arrasam Vou até me jogar no chão Aqui, ó Não, arrasamos Pai, arrasamos Eu nem li O tanto de estrela Que a gente ficou Eu fechei a tela Foi muita emoção No momento Mas ficou legal Ficou muito legal Eu acho que eles captaram Ali que era o Michael Jackson Também acho, pai Ficou muito bom Ficou top, hein Primeira vez que eu ganho No jogo, Bia Pai, você nunca jogou Esse jogo Também É a primeira vez Que eu ganho no jogo Em algum jogo No Roblox, né Exatamente Mas, bom, gente Comenta nos comentários Se vocês querem Mais meu pai Aqui no canal Claro que eles vão querer, né E o Feliz Dia dos Pais Pra todos os pais Feliz Dia dos Pais Obrigado, Pinha Feliz Dia dos Pais E tchau Tchau, gente Feliz Dia dos Pais Para todos os pais É do Dorama, é isso? Feliz Dia dos Pais We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight